Olá meninas! Olá meninos! Hoje eu estou aqui com a minha mãe e com a enorme massinha. A massinha... eu nunca vi uma massinha tão grande. E se vocês não viram os outros vídeos que a gente misturou a massinha e fez várias outras coisas bem legais com a massinha, tá aí no canal pra vocês verem. Bel, desmachou todo o meu cabelo? Não. Não? Não. E hoje a gente está aqui pra fazer mais uma coisa com essa massinha. E hoje a gente vai fazer uma peruca para mim com essa massinha. Cabelo de massinha. A gente já fez várias coisas com a massinha e hoje a gente está fazendo mais um vídeo. Então deixa eu prender seu cabelo, Bel. E a gente vai fazer uma peruca pra mim. E se vocês quiserem acompanhar a Bel, tirar esse cabelo aqui dela, jogar fora e fazer uma peruca super linda de massinha, continue assistindo esse vídeo. Mete o dedo no gostei e dá opções do que fazer com a massinha. No próximo vídeo a gente vai congelar a massinha. Será que vai ficar uma pedra de gelo em volta dela? O que vocês acham que acontece colocando a massinha no freezer? Será que ela volta ao normal depois? Que descongelar? Primeiro eu acredito que ela vai ficar uma pedra, né? E depois ela deve... E descongelando. Voltar ao normal. A gente vai tentar afundar a massinha também na banheira, né Bel? Será que a massinha... Isso aqui, gente! Ai, tô forte! Será que afunda na banheira? Com água! E aí a gente vai fazer várias formas, barquinho, bolinha, várias coisas. Então vamos ao cabelo. Isso daqui tem que ficar bem escondido aqui, Bel. E a Bel tem cabelo pouco, cabelo, né Bel? Não! Acho que não. Oi! Será que eu vou conseguir? Agora eu vou pegar essa massinha aqui gigante. Vou ficar relaxando aqui. Vamos lá, Bel. Vamos lá. Ai, meu Deus! Fechou! Nossa! Esconde a franjinha. Eu vou fazer uma franjinha de massinha também, tá bom? Eu queria fazer caixinha. Será que eu consigo? E ela não pode arrebentar. Será que é possível fazer isso? Ou será que a massinha vai arrebentar e vai cair aqui em cima da Bel? Que linda que você tá ficando, Bel. Tenta não se mexer muito, tá? Você quer um cabelão ou um cabelinho? Eu quero uma trança. Ah, Bel. Embutida. Ô, Bel. Depois você faz em mim a trança embutida, tá bom? Não se mexe muito, Bel. Só a rafunzeira. Vira de frente pra mim. Nossa, que legal. Tá ficando. Eu pensei que fosse arrebentar. É a rafunzeira. É só você coisar a mentira e fazer. Mas aí ela vai arrebentar, ó. Tá vendo como ela... A tendência... Ó. Tá vendo? A tendência dela é arrebentar. Então vamos terminar logo com isso, porque... Senão não vai ter cabelo nenhum. A trança, como ia ficar fina, ela ia arrebentar. Mas eu vou tentar fazer um laço, eu vou tentar fazer essa massinha, não arrebentar, ela tem que ficar mais grossa. Deixa eu colocar aqui, assim. Tô bonita? Tô bonita, Bel. Agora eu vou fazer um laço. Levanta o corteiro. Não mexe muito que ela arrebenta, tá bom, Bel? Não dá pra fazer outro grandão, tá bom? Mas assim já tá ok, né? Já valeu, hein, meninos? Faz uma chancinha, pega uma tirinha pequenininha, faz e põe aqui em cima. Calma aí, não mexe, Bel. Eu vou pegar uma outra massinha que a gente tem aqui, rosa. E vou fazer um laço. Cliquem no gostei, coloquem nos comentários o que vocês querem mais que a gente faça nessa brincadeira aí de massinha. Ai, que lindo. Ah! Que lindo. Ai, meu Deus. O laço tá em pé, tá? Tá, que linda, Bel. Que linda. Calma aí que eu vou pegar uma outra massinha que eu tô empolgada. E vou fazer aqui. Bolinhas no laço. Ei, tem alguma ideia. Tá caindo. Não! Tá caindo. Não! Não! Ai, não, tá ficando tão lindo. Eu sinto quando tá caindo. Não se mexe, Bel. Eu não tô me mexendo. Tá sim. Vira pra cá. Temos que acabar, mas eu quero... Ai! Ai! Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não dá pra... Coloca uma bolinha grande no meio do laço. Calma aí, eu vou fazer as bolinhas. Gente... Vai pro lado, Caio. Dá pra achar aí pra mim que eu tô apanhando, tá? E já. Meu cabelo já desmanchou toda pela hora que eu coloquei. E eu tô querendo aqui fazer uma coisa bem bonita pra vocês. Não tem coisa melhor do que a gente brincar, né? É melhor a gente brincar do que a gente ficar maltratando as pessoas, do que a gente ficar ofendendo, sabe? Gratuitamente as pessoas. Eu acho que quem dera que todo mundo, assim, levasse a vida brincando de uma forma inocente, de uma forma honesta, é melhor do que pessoas que não têm o que fazer e se sentem felizes, assim, ofenderem, maltratarem, escrever uma coisa ruim. Então, eu sugiro que as pessoas brinquem, que as pessoas sejam felizes. Porque a gente é muito feliz, né, Bel? É. A vida é curta, minha gente. Pra ficar perdendo tempo fazendo maldade, se aborrecendo com besteira, sabe? Então, eu vou parar por aqui, ver se não ficou linda. Vai até ali, Bel. Devagar. Devagar. Tá caindo. Abaixa um pouquinho a cabeça, Bel. Olha que linda que a Bel ficou. A Nina vai se assustar, não vai? Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Eu amei meu cabelo de massinha. Clique em gostei, se inscreva no canal, beijinho doce com gostinho de chocolate. Tchau, eu amei esse meu novo visual. E vocês, clique no gostei.